Seja bem-vindo a mais um vídeo-aula aqui no nosso canal do YouTube, certo? No vídeo-aula de hoje você vai aprender como fazer um degradê em cabelo afro, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo pra você, sem complicação, sem enrolação, te ajudando aí no seu dia-a-dia pra que você possa dominar o cabelo afro no dia-a-dia, beleza? Lembrando que o meu canal principal, ele foi hackeado, ele tá recuperando ainda. Enquanto estiver em fase de recuperação, já clica aqui, já se inscreve nesse canal Mileno Barber 2, que aqui eu vou estar mostrando várias aulas pra vocês, vou estar trazendo vários vídeos pra poder te ajudar a destravar diariamente, fechou? Então vamos lá, já se inscreve aí e vamos pro vídeo, hein? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos limpar toda essa lateral do cabelo dele com o nosso pente número 2, tá? Vou fazer aqui um degradê aqui, mais puxado aqui pro mid-fade. Limpo toda a lateral do cabelo dele, ó. Pode deixar bem limpinho. Como é um cabelo afro, eu já vou pegar aqui, eu já vou tirar algumas partezinhas do cabelo dele, ó. Que estão altas somente nessa parte de trás, ó. É nítido que essa parte de trás, ela tá mais altinha, ó. E vou passando aqui a minha zero baixa normal, beleza? Agora, vamos começar a brincadeira mesmo. A gente vai começar a graduar agora esse cabelo aqui. Vamos começar com a nossa zero baixa aqui mesmo, ó. Vamos começar criando a marcação aqui com a nossa zero baixa por todo o cabelo dele, ó. Trabalhando bastante com o movimento em C. E aí eu vou dando essa sequência por todo o cabelo dele, ó. Ó. Vou penteando. E vou dando essa sequência. Próximo passo, eu vou começar a criar uma linha, tá vendo aqui, ó. Com a minha máquina zero alta, eu vou criar uma linha de transição pra zero baixa e pra zero alta, ó. Então eu vou com a minha zero alta aqui, crio essa marcação com a zero alta por todo o cabelo dele, ó. Só que agora eu vou limpar com a minha escovinha, porque ela vai tirar um pouco mais, ó. Tanto nessa parte da zero alta, tanto na parte da zero baixa, ó. Ó, tá vendo que ela deixa bem mais limpa a escovinha? Passo ela no cabelo e vou indo com a zero alta agora, ó. Ó. E vou limpando aqui o máximo que eu posso. Aí o próximo passo aqui agora é começar a graduar o cabelo do meu cliente, ó. Vamos começar a graduar o cabelo dele com a minha... Com o meu penteio e meio alto aqui, ó. Tá na alavanca alta por todo o cabelo dele. Vamos criar essa graduação aqui. E agora vamos com o nosso penteio e meio baixo, ó. Por todo o cabelo dele também, tirando essa marcação, ó. Olha. Alto e baixo, ó. E sempre penteando pra baixo. Por quê? Pra você poder descer o cabelo, pra você poder conectar ele, ó. Agora, qual o nosso próximo passo? Vou pegar o nosso penteio número 1. E vou fazer o mesmo processo, ó. Vou trabalhar com o nosso penteio número 1 alto. E eu vou desbastando esse cabelo aos poucos, de cima pra baixo, ó. Ó. Pode trabalhar com o nosso penteio 1, ó. Por todo o cabelo dele, ó. Tirando o máximo que eu posso das marquinhas, ó. Olha, movimento em C. Jogando bastante aqui pra fora, ó. E uma das dicas que eu dou pra vocês é utilizarem bastante a ponta da máquina. Principalmente em cabelo afro, tá? Porque muitas pessoas não utilizam a ponta da máquina, acabam utilizando a máquina toda. E aí sofrem na hora de fazer o seu degradê, ó. Então, ó, movimento aqui em C. E aí eu vou indo por todo o cabelo dele, trabalhando em movimento em C, ó. Pode ir, ó. Olha, ponta da máquina. Vamos dando sequência, ó. Ó. Penteio intermediário agora. Mesma coisa, ó. Olha. Tirando bem essa marcação. E agora vamos pro nosso penteio baixo, ó. Pro penteio baixo, você vai ver que vai começar a sair essa linha aqui, ó. Porém, ela não vai sumir toda de uma vez só. E aí depois eu vou utilizar a pontinha da minha zero alta pra tirar essa marcação, ó. Ó, vou por todo o cabelo dele. E vou tentando tirar o máximo que eu puder, ó. Ó. Beleza? E lembrando, pessoal, que se você quiser aprender mais técnica, na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento online. Que lá eu te ensino mais técnica pra você dominar o degradê, os cortes do dia a dia, os cabelos afro. Tudo que você precisa pra poder ser um barbeiro atualizado 2.0. E assim que você garante o curso, você tem direito a ser certificado também. Pra você colocar na frente da sua barbearia e passar mais credibilidade aí por teus clientes. Mostrar que tu tá estudando, beleza? Se tu tiver interesse, clica aqui no que tá na descrição, cai pra dentro. E eu te espero lá no meu curso de barbeiro atualizado 2.0, beleza? Então passei o penteio baixo. Agora, qual é o nosso próximo passo? Vamos trabalhar com o nosso zero alto, ó. Com a zero alta eu trabalho mais com a pontinha da máquina, ó. Tá vendo aqui, ó? Só com a pontinha mesmo, ó. Ó, a pontinha da máquina. E vamos indo por todo o cabelo dele, ó. Ó, olha. Eu vou indo por todo o cabelo dele, sempre com a ponta da máquina. Porque eu consigo tirar todas as marcações de uma vez só, ó. Ó, olha. Dando pequenos toquezinhos. Vocês podem ver que eu consigo tirar todas as marcações, ó. Ó, sempre com a ponta da máquina. E você vai dando sequência, ó. Ó, não tem segredo, ó. Ó. Com a pontinha da máquina. E vamos indo, ó. Agora, eu trabalho com a zero intermediária, ó. Vou penteando pra baixo. E vou trabalhando com a zero intermediária agora. Entre a zero baixa, entre a zero alta e essa linha de transição, tá? A zero intermediária, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma graduação pra mim poder... Uma graduação de cima pra baixo pra mim poder colocar na zero intermediária mesmo. Um pouquinho mais baixa. E tirar essa linha de transição da zero baixa pra zero alta, ó. Então, eu trabalho bastante com a ponta da máquina, ó. Vocês podem ver que eu trabalho bastante, ó. Tem essas pontinhas aqui, ó. Eu chego com a zero alta. E vou tirando, ó. Ó. Agora, eu coloco na zero intermediária e vou tirando essas marcações, ó. Ó. Penteando pra baixo. E vou tirando essas marcações, ó. 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 Olha. Só na zero intermediária, bem baixinho, ó. Olha como o meu degradê já vai ficando disfarçado. Milênio, e se meu degradê não ficar todo disfarçado? Cara, você vai voltar aqui e você vai disfarçar com a pontinha da máquina as partes que não ficaram, entendeu? Mas, cara, é quase impossível de ficar tanta marcação, ó. Você consegue eliminar todas as marcações, ó. Ó. É bizarro o tanto que você consegue graduar. graduar só trabalhando dessa forma. Na minha opinião, esse aqui é uma das técnicas mais fáceis de você dominar degradê no dia a dia, tá, pessoal? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha de transição aqui, ó. Tá vendo aqui? Criar essa linha de transição. E vou criar agora uma graduação da zero baixa, beleza? Da zero baixa pra minha máquina de acabamento. E aqui eu vou criar uma graduaçãozinha. Depois eu vou criar uma graduaçãozinha da máquina de acabamento pra gilete, ó. Então é muito importante você ter uma máquina de acabamento pra você poder ter uma graduação a mais, ó. Ó. Tá vendo? Seu preto e cinza vai ficar ainda mais bonito, ó. Ó. Você deixa pertinho da zero baixa, ó. Ó. E vale ressaltar que essa máquina aqui, pessoal, ela tá um pouquinho mais baixa, tá? Você pode ver que eu passo ela, ela tira bastante cabelo, ó. Ela tá bem baixa mesmo, ó. Ó. Se você tiver uma slimline e quiser deixar como a minha, é só abaixar, tá? Se vocês querem que eu faça um vídeo aí como regular slimline, deixa nos comentários aí que eu faço, beleza? Ó. Agora eu vou indo com a pontinha da máquina. Limpando todas essas curvinhas, ó. Ó. E agora penteando aqui pra baixo, mesma coisa, ó. Olha. O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vamos trabalhar com o nosso penteio e meio, quebrando essas marquinhas, tá vendo? Que tá no nosso degradê. Vamos quebrar elas aqui agora, ó. Umas eu quebro com o meu penteio e meio alto e meio baixo, e outras eu vou com a zero baixa, ó. Por cima, ó. Como se eu tivesse pulindo o meu degradê. Muitas pessoas têm medo de fazer isso aqui, só que isso aqui que transforma o teu degradê e deixa o teu degradê ainda mais bonito, ó. Por quê? Porque você tira aquele volumão do cabelo, ó. Sem encostar, ó. Ó. E lembrando, tá, pessoal, que se você quiser aprender aí mais técnica de degradê, de corte pro dia a dia, finalização, corte artístico, tudo que você precisa. Você que saiu de um curso iniciante agora, você que já tem anos na barbearia e ainda tem dificuldade em técnicas como corte na tesoura, corte do dia a dia, corte artístico, finalização, tem dificuldade de fazer um degradê com rapidez. O curso do barbeiro atualizado vai te ajudar a destravar todas essas pendências que você tem no mundo da barbearia. É um curso com mais de 100 aulas que vai te ajudar a destravar o dia a dia, os cortes artísticos, fazer o degradê rápido, tudo que você precisa, tá? Você pode garantir ele aqui agora, clicando no link na descrição e caindo pra dentro. E assim que você garantir ele, você já tem direito a um certificado pra você colocar na parede da tua barbearia, fechou? Então clica aí se você quiser aprender mais e cai pra dentro, fechou? Que eu vou te esperar lá. Agora o que a gente vai fazer? Ainda aqui com a nossa zero baixa, eu vou dando essa sequência. Tá vendo? Meu pente normal. E eu vou seguindo. Olha como já mudou. Agora, o que a gente vai puxar aqui? Vou com o nosso pente 1,5 alto. Pente 1,5 alto. Pente 1 pra baixo. 1,5 alto e 1,5 baixo. Tirando todas as marcações. E agora, meu pente 1,5 alto, jogando pra fora. E vamos tirando todas as marcações. Trabalho com ele alto, ele baixo. Tirando todas as marcações necessárias aqui do meu degradê. Olha lá como ficou. Fechou? E aí agora, volto aqui ainda e tiro mais umas marquinhas. Tem algumas marquinhas aqui com a zero alta. E vou tirando aqui algumas marquinhas do cabelo dele. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou diletar esse cabelo dele aqui. E vou mostrar pra vocês o resultado de como ficou, beleza? Então, rapaziada, esse é o nosso corte finalizado aí, fechou? Espero que vocês tenham curtido nosso cabelo afro com degradê passo a passo aí, tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido demais. Se quiser aprender mais técnica de como dominar um corte degradê, como dominar os degradê, na verdade, os cortes do dia a dia, uns cortes artísticos, tudo o que você quiser, clica no link na descrição, cai pra dentro e corre pro meu curso Barbeira Atualizado 2.0, que lá eu te mostro mais técnicas de corte dia a dia, finalização e muito mais, fechou? Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é nóis! E é nóis!